Tchau, Rio Grande! Oh, meu Deus do céu! Estamos passando aqui, com a graça de Deus, chegando do outro lado. Muita emoção despedir desse povo maravilhoso do Rio Grande. E agora vamos encontrar os nossos amigos aqui de Santa Catarina. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na Fazenda do Costa. Estamos aqui no Galpão Crioulo, churrasco, fogo de chão, ovelha, moda, Patagônia. E esse abraço de hoje vai para o Criatório Betânia, esse parceiro, Jonathan, que nos apoiou, que acreditou no nosso projeto. Valeu, amigo! Espera aí, a comitiva paulista já está pronta. Olha só, vamos nos despedir aqui no Galpão do Costa. Olha que galpão crioulo, olha que tradição bonita, olha só que lugar. Galpão com chão de saipa ainda, olha. Ali que foi feita a ovelha, olha a estrutura desse galpão, que maravilha. Um pouquinho dos estados que já visitaram ele aqui, olha. E agora nós deixamos uma bandeira do Brasil. A comitiva paulista deixou uma bandeira do Brasil para ele colocar também. Vamos que vamos! Olha, meus amigos, estamos aqui do lado de Santa Catarina, olha. E aqui também tem a taipa dos dois lados, olha. Está meio coberta ali. É taipa ali e taipa aqui, olha. Corredor das tropas aí, olha. Está vendo? Mesma coisa que nós encontramos lá no Rio Grande do Sul, tem aqui também. O mangueirão de taipa aí, é onde a gente chegou agora, olha. Depois de ter cruzado o passo. O mangueirão de taipa aí, olha. Olha, meu. Cuidado, meu. Cuidado. Olha, 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 olha. Olha, meus meninos. Olha, pelotinha. Passamos pelotas ontem e esse daqui é o pelotinha. Estamos na coxilha rica ainda. A ponte lá em cima está com madeiramento novo, madeiramento liso. Aí o Guia falou, mas seguindo passar pela água. Estamos lá aqui na água de novo. Foi emoção. Paulinho está gostando de água, hein? Comentação Tchau, tchau